Pra essa mágica chegaria no espectador e pediria pra que ele escolhesse uma carta Então digamos que ele tivesse escolhido essa carta aqui Que no caso foi selecionado um 3 de copas, certo? Com o 3 virado pra baixo eu vou simplesmente perder em algum lugar aqui no meio do baralho Não sei exatamente onde, mas eu sei que ele está perdido ainda aqui no baralho Eu não sei se vocês perceberam, mas exatamente a carta que foi selecionada, que no caso aqui foi o 3 É a única diferente no baralho E ela se torna diferente pois no momento que a pessoa escolhe a carta Ela fica em destaque pra ajudar o mágico na hora de encontrá-la novamente Então eu vou mostrar aqui pra vocês que todas as cartas estão da cor azul Exceto uma única carta que está perdida aqui no meio E eu vou mostrar aqui bem detalhadamente pra vocês, carta por carta Que ela é a única carta de cor diferente aqui no meio do baralho, certo? Então todas as cartas são da cor azul Exceto uma única carta Vocês lembram da carta? Era um 3, não era? E exatamente a carta de cor diferente é exatamente o 3 de copas Que foi a carta selecionada Mas calma, eu vou tentar fazer isso mais uma vez Pra vocês entenderem mais como que isso funciona Então eu vou pegar o 3, certo? E vou deixar aqui de canto E agora eu pediria pra que o espectador escolhesse uma outra carta Então digamos que ele tivesse escolhido essa carta aqui Pode ser No caso aqui foi selecionado um rei de ouros, certo? Com o rei virado pra baixo eu vou simplesmente perder no meio do baralho novamente E agora, pelo fato da pessoa ter escolhido Ela é a única diferente no meio do baralho Então, vou mostrar aqui pra vocês Que todas as cartas... Ué Pera, de novo, de novo Deve ter acontecido alguma coisa diferente aqui no meio Mostrando aqui pra vocês que todas as cartas... Ué, mas... Ah, uma única carta fica de cor diferente Não podem ter duas Então, a carta aqui Vocês lembram qual que era? Rei de ouros A carta selecionada Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir É uma mágica bem simples, mas que pra um leigo pode causar muito impacto, certo? E se esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo aqui no canal Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se Ativar o sininho e clicar em gostei pra não perder mais nenhum vídeo E se vocês querem evoluir um pouco mais no mundo da mágica Se vocês querem aprender conteúdo que não vai encontrar no YouTube de jeito nenhum Tenta entrar em contato comigo O primeiro link aqui embaixo na descrição é o link do grupo E eu com parceria de outras lojas vendo DVDs de mágica, certo? Então, se vocês querem comprar esse conteúdo Tentem estar em contato comigo que eu vendo a vocês E agora sim, sem mais enrolação Vamos direto pro tutorial da mágica de hoje Galera, essa mágica é bem simples de ser feita A única coisa que você vai precisar é de uma única carta de cor diferente Que no caso aqui foi selecionado um rei de ouros, certo? E o outro rei da cor do baralho vai estar na base do baralho Porque você vai ter que forçar Na segunda vez que você vai pedir pra pessoa escolher uma carta Você vai ter que forçar o rei E esse rei tem que ser da cor do baralho Então vai estar um rei da cor do baralho na base do baralho E o outro rei da cor diferente na base também embaixo do outro, certo? Agora você vai simplesmente pedir pra que o espectador escolha uma carta Então digamos que ele tivesse escolhido essa carta aqui Não importa a carta que ele tenha selecionado No caso aqui foi escolhido um valete de espadas, certo? Nesse momento você vai simplesmente cortar Pedir pra pessoa colocar a carta dela virada pra baixo Pra que você não veja E vai colocar o restante das cartas em cima Na performance eu fiz de uma maneira diferente Eu pedi pra pessoa, eu mesmo escolher a carta, certo? E enquanto eu estava mostrando a carta Eu fiz este movimento aqui, ó Eu fiz um Revolution Cut Eu cortei, eu fiz um corte com uma mão E marquei um break Aí eu simplesmente coloquei a carta Onde eu estava com o break, certo? Mas você pode fazer isso Da maneira mais fácil Você vai simplesmente pedir pra pessoa escolher uma carta Depois que ela escolheu a carta, decorou, fez todo o esquema de todas as mágicas Você vai simplesmente cortar Pedir pra ela colocar a carta virada pra baixo E colocar o restante das cartas em cima Certo? Depois de ter feito isso Você vai criar o seu próprio discurso E vai espalhar as cartas na mesa Fazendo isso A carta que a pessoa selecionou está embaixo da carta de cor diferente Então a carta que você já tinha separado está aqui E a carta que a pessoa selecionou está embaixo E no caso aqui foi o 6 de paus Certo? Você vai simplesmente pegar todas as cartas Junto com a carta de cor diferente E passar pra cima Fazendo isso Agora A carta que você já tinha separado está no topo A carta que a pessoa escolheu é a segunda carta Está na segunda posição E a carta da base É o rei Que foi a carta que você já tinha separado também Certo? Agora você vai simplesmente fazer um double lift Faz um pink count de duas cartas Faz um double lift Você vira as duas cartas E mostra que a carta que a pessoa selecionou É a única de cor diferente Agora você vai devolver o double lift Você vai virar as duas cartas de novo Faça e para baixo E vai colocar a carta de cor vermelha separada de canto A pessoa vai acreditar que essa daqui é o 6 de paus Que foi a carta que ela selecionou Mas na verdade é o rei Que foi a carta que você já tinha separado Certo? Agora você vai ter que forçar o outro rei E o outro rei está aqui na base do baralho Como você vai fazer isso? Você vai simplesmente marcar a última carta com o dedinho Você simplesmente faz a marcação da última carta E faz a quebra Você passa a quebra para a outra mão Certo? Então você vai estar assim Normal Vai pedir para ela escolher outra carta Enquanto você está fazendo o seu discurso Você marca a última carta com o dedinho Passa a marcação para a outra mão Você vai segurar o baralho assim Segurando a quebra da carta de baixo Vai cortar o baralho E depois quando você for juntar as cartas novamente Você faz a marcação com o seu dedinho Fazendo isso você sabe exatamente a posição da carta que você quer forçar Agora você pode forçar da maneira que você quiser Você pode simplesmente folhar o baralho Pedir para ela falar para E no momento onde ela fala para Você pega a marcação do dedinho E força o rei Certo? Ou você pode fazer um force um pouco mais complicado Um classic force Você pode forçar da maneira que você quiser Certo? O mais fácil de se fazer É você folhando o baralho Você fala ó Eu vou folhar o baralho E você fala para quando você quiser Tá bom? Aí quando ela falar para Você para exatamente onde ela falou Mas na verdade ao invés de você pegar Aqui pela frente Você vai pegar por trás Onde você está fazendo a marcação Fazendo isso você força o rei Que é a carta que você quer que ela escolha Então depois de forçado Você vai simplesmente juntar as cartas Perder a carta novamente no meio do baralho E agora é só você fazer o seu teatro Fazer o seu discurso Mostrar que aqui não tem outra carta de cor diferente E que a carta que você tinha deixado ali É exatamente a carta que ela teria escolhido Que no caso aqui foi o rei de ouros Galera espero que vocês tenham gostado do vídeo E da mágica de hoje Se vocês gostaram não se esquece de clicar no botão de inscrever-se Ativar o sininho e clicar em gostei Para não perder mais nenhum vídeo Nenhum vídeo de tutorial Nenhum vídeo de performance E é isso Muito obrigado a todos vocês Que estarem assistindo o vídeo Até aqui E até a próxima Tchau